Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Muitos veem com espanto a união entre Lula e Alckmin, mas era algo que nós já sabíamos, muitos de nós, patriotas, que ambos são farinha do mesmo saco, como já alertava Enéas Carneiro. Antes de tudo, muitas pessoas vão perguntar por que o católico está falando de política. É nosso dever, visto que São João Paulo II falava, Papa Francisco fala e tantos outros papas. Nós devemos sim se meter na política. Afinal, pagamos impostos assim como qualquer outras pessoas, ateus, protestantes, budistas, etc. O Alckmin, que antes já criticou muito Lula, agora apertou a mão do Lula, até se calou da questão sobre o aborto, algo que o antigo partido dele dizia ser veementemente contra. E cá entre nós, nós sabemos muito que é um discurso muito chifrim, esse que era do PSDB, que era do Alckmin, etc. E o que será que um pensava do outro até uns tempos aí atrás, antes de fechar as cortinas para o rural eleitoral? Vamos lá. Lula quer voltar à cena do crime. Isso não fui eu que disse, nem o Enés Carneiro que disse, mas o senhor-geral do Alckmin, ao assumir a presidência do PSDB em 2017. Ele disse, depois de ter quebrado o Brasil, Lula quer que quer voltar ao poder, ou seja, ele quer voltar à cena do crime. Nós o derrotaremos nas urnas, Lula será condenado nas urnas pela maior recessão da história. Isso foi algo que o PSDBista disse. Lula e outras coisas já falou sobre o governo dele, a gestão que foi horrível, precária, e agora há pouco, ele estava passando um pano legal. E o Lula também criticava a gestão do Alckmin, falava sobre o governo dele de São Paulo. Eu sou de São Paulo, capital, e sei que o general do Alckmin foi um péssimo governador, principalmente no quesito da saúde e educação, e segurança também. Em uma das respostas sobre desemprego, o Lula chegou a afirmar que Alckmin brincava com os números, porque achava que o povo não iria checar sobre a cidade. A parte mais tensa do debate, entanto, foi a discussão sobre a corrupção. O Alckmin insistiu que, 45 dias depois, a Polícia Federal ainda não revelou o dinheiro de origem do dossiê, com as ações do governador eleito de São Paulo, José Serra, na campanha, etc. Lula também e outros petistas chegaram a falar sobre as questões durante o tempo, sobre merenda que pairou em São Paulo, etc. Então, uma mentira enorme. Essas eleições, essas caras que vivem dizendo que são contra o PT, dizem que são contra determinadas ideologias, mas, no primeiro pesar, na primeira chance de morder uma vaga como político, passa pano, se alia. Foi o que Enéas Carneiro disse. Ao fechar as cortinas, todos eles são iguais. Apertam suas mãos, etc. Isso fica muito claro para os eleitores de Erialdo Alckmin, se dizem católicos, ver com quem ele está se aliando. Isso aqui não é nenhum propagandismo, etc. São apenas fatos. Lula não é um político que um católico possa votar por sua fala abertamente a favor do aborto. Assim, temos também muitos políticos da dita direita que são a favor do aborto e que não podemos votar neles também. Há um grande erro dentre os católicos em achar que somente a esquerda tem erros. Ela, de fato, é detentora de maioria dos erros do cenário político. Uma deturpação enorme do Evangelho e de como deve ser um Estado forte. A esquerda, em muitos países, vimos que fez um eixo, uma aliança, digamos assim, contra a igreja feroz, contra políticos católicos e até vemos isso no Brasil mesmo. Quem é que está naqueles protestos de queimas de igrejas, etc? São a maioria partidários de esquerda, militantes de esquerda, anarquistas e etc. Nós não podemos nos enganar mais. Nem mesmo com a esquerda socialista, nem com a direita liberal. Sei que muitos de bolsonaristas a Lula vão demonizar o canal, etc. Mas eu tenho que falar a verdade. Nenhum desses políticos representa realmente o Brasil e também a cristandade. E para terminar, deixo um vídeo do Enéas Carneiro falando sobre sua posição de real patriota e real conservador, digamos assim, de que defende o país, o Brasil. Doutor Enéas, como o senhor se define ideologicamente? Dizem que os rótulos estão fora de moda, mas o senhor seria da esquerda, da direita, do centro? Eu não vejo hoje mais no mundo moderno condição para que se fale esquerda e direita. Esses conceitos são obsoletos, ultrapassados. O que eu vejo hoje é um processo mundial, que está sendo alcunhado de globalização, um processo de destruição do Estado Nacional. E vejo um grupo pequeno, preocupado, muito preocupado com isso, que defende ainda, que é chamado de conjunto de trogloditas, indivíduos da paleolítica, etc. Que defende o Estado Nacional soberano. Eu estou desse lado, do lado menor. Aí está um dos posicionamentos dele. E estejamos do lado menor, mesmo que seja irrelevante para esta república. Aliás, o que mais vale de relevância a esta república é justamente o baixo. Nós sabemos muito bem, com as notícias recentes que vimos, Silvio Artur Duval, Gabriel Monteiro, essas pessoas que não têm uma moral legal para conduzir este país. Que Deus abençoe a todos e livre o nosso país das mãos do PT, PSDB, PSL, PL, etc. Que livre o Brasil do socialismo e do liberalismo. Maria Simbria.